Deu-se início hoje, às 10 da manhã, a primeira ronda do qualifying do primeiro Open São Domingos. A jornada decorreu normal, os jogos foram decorrendo sem grandes surpresas, não houve nenhum vencedor que surpresa, portanto, as cabeças séries garantiram a sua passagem. Destacamos um jogo entre dois jogadores, principalmente por terem percorrido muitos quilómetros para virem jogar aqui o qualifying. São eles um jogador do Koweit e outro do Madagascar e que acabou por ser um dos encontros mais reinidos. E agradecer a Mami e ao Alata por terem cá vindo e terem proporcionado um bom espetáculo. Gostaríamos de destacar a cabeça de série número 1, Jampa Yamazaki, um jogador japonês que está a ser treinado por Bob Brett, que é um dos melhores treinadores do mundo, só para destacar Boris Becker, Ogaran e Vianizievich. Sobre o nível técnico, gostaríamos de destacar o seguinte. É surpreendente a qualidade de alguns jogadores que estão a disputar o qualifying, demonstrando já um nível de jogo muito forte, em que podemos destacar Jampa Yamazaki, com um serviço bastante evoluído para este nível de jogo, que através desse serviço e da sua direita têm vindo a impor a lei do seu jogo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.